Hoje eu posso me transformar nas formas mais sobrenaturais aqui dentro do Roblox De vampiro até a zumbi, qual delas a gente vai estar participando galera Eu tô aqui subindo de level, como vocês estão vendo, tô level 21 E cada vez que eu clico, eu tô subindo mais Eu quero saber quando eu chegar aqui no level 40, o que vai acontecer Bom, nível máximo a gente pode estar vendendo E assim vendendo a gente ganha XP Que loucura cara E claro, eu posso estar aqui ó, me transformando em um vampiro galera E claro, eu tô aqui voando que nem um doido aqui cara Eu posso mostrar minha aura? Eu tenho alguma aura? Não, eu ainda não tenho auras galera Bom, aqui eu tomei um dano porque não é o meu local né galera Pelo amor de Deus, eu tenho que estar em locais que são favoráveis para mim Vou aqui, eu quero me transformar Ó, por exemplo, aqui tá escrito Ghost Moleque, por aqui a gente consegue tá indo E cara, esse mapa aqui é gigante né Olha, tem um monte de gente ali no meio, vamos lá na meiuca Mano, aquele cara ali tá com uma skin sinistra, olha só Mano, é um ataque do meu vampiro São vários socos e um chute Cotovelada E olha, aqui a gente pode estar vendendo Pronto, vendi mais 40 de XP Nice demais E aqui tem uns upgrades Herói A gente já pode estar transformando? Já Obviamente Comprar 10 Esse aqui é por 30 Vamos comprar vampiro level 3 Já agora a gente pode comprar o level 4 do vampiro Mano, nossa Olha Olha só como que a gente tá bonito aqui hein Caraca, a gente se transformou bem rápido Classificação aqui é 30 Vamos aumentar Comprar Obrigado Coroinha aumentou E ascensão Aqui são muitas geminhas que a gente precisa Bom, aqui a gente tem que ficar atento galera Porque a gente tá fora da zona segura Então alguém pode estar vindo derrotar a gente E claro, a gente pode também tentar matar alguém Mas eu não tenho um level suficiente Olha, tô level 30 Aí eu tenho que sair e voltar pra vender Ó, se liga Vende Pronto, nice Vamos aqui tentar comprar mais alguma coisa aqui Ó, 300 Toma Vampiro level 5 Vamos lá Vampiro level 6 Caraca, olha meu vampirão como que ele tá galera Nice demais, tá? Bom, farmei bastante aqui hein Vamos ver o que a gente consegue aqui Acesão, cara 98k Esse aqui vai demorar um pouquinho pra gente tá pegando Mas consegue tá comprando aqui bastante vampiros Bastante aqui ó Vampiro de novo Caraca mano, a gente vai sair dos vampiros quando? Já tô nervoso Comprar uma nova classificação Terceira classe Comprar a terceira, quarta aqui também Pronto, agora acabou o dinheirinho Não tem mais como Caraca mano, que isso? A gente tá do mal com essa skin aqui Olha só isso Vamos ver o ataquezão? É, é tipo uma dança Nice, talvez Cara, eu acabei de pegar uma reputação Nocivo novato Ok né Acho que a gente subiu bastante aqui Caraca mano Olha essa skin aqui Que doideira mano Como que alguém fez isso? Totalmente bizarro Agora acho que eu consigo pegar o rankzinho novo Galera 98k Yes Comprar Obrigado Sou rank novato E o pior que eu tenho que começar tudo de novo Eu finalmente virei alguma coisa diferente galera Eu virei um orc agora Saí do vampiro Ih, um orczão aqui Meio diferentão né Tô parecendo um Malmo aqui Com essa tatuagem Ou The Rock Não sei quem tem agora Como que é um ataque de um orc? Cara, acho que todos os ataques vão ser básicos né Bom galera, eu tô aqui com 11 milhões E eu quero tá comprando alguma coisa interessante Bom, a gente tem vários orcs pra comprar Vou tá aqui me transformando até meu dinheiro acabar E não vai durar tanto tempo na verdade Com o meu orc aqui ó Não vou conseguir comprar os 5 Já tô com 5 milhões Obviamente o meu orc ficou cada vez mais feio E claro, eu tenho que ficar vendendo aqui toda hora agora Olha só Ai! O cara veio me matar mano Que isso? Transforma Por que que você me matou cara? Será que eu consigo? Mano, o cara me deu um soco né Eu vou te dar um soco também só pra tu parar Vem cá, toma 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 Obviamente eu não vou continuar Ai, vou socar esses outros aqui Vou socar esse aqui Eu quero derrotar um Derrotei um Nice Derrotei dois na verdade Ih, esse carinha aqui Ah, eu vou entrar aqui também Eita, priola mano Que safado O cara tem flash Nossa, eu tenho várias classes aqui pra tá comprando Obviamente que eu vou comprar e gastar Bom, eu tô comprando aqui algumas evoluções do orc Cara, eu vou chegar aqui na 80 milhões E deve ser o último né E falta apenas mais dois pra gente tá trocando E eu tô ansioso pra saber o que a gente vai tá comprando na verdade Cara, será que eu consigo derrotar esse cara aqui? Toma, sou cão em você Esses caras aqui também Bom, eles tem muita vida E eu não consigo fazer nada Esse aqui, eu consigo tá derrotando Ai, ai Sabia que esse cara ia vir me matar Cara, eu tenho menos um de fama Esse cara aqui vai me dar uma fama Me dá uma fama aí na moral Deixa eu me transformar aqui no orc Toma, sou cão Sou cão em você E eu ganho mais cinco de fama Obrigado Me teletransporte pra zona segura agora E vai ficar mais fácil Agora aqui ó Consigo ganhar algumas coisas melhores E vamos continuar upando Vamos lá que agora eu tenho mais dinheiro Ai meu Deus Eu espero que ninguém me mate Beleza Temos um milhão Mas com esse um milhão A gente pode tá aumentando aqui o VT Ah, ainda não pode Por muito Vamos lá que agora é a hora da verdade Galera Minha hora da verdade Nada Calma aí que eu tenho que sair e entrar aqui Eu não vou tá aumentando ali não Eu quero pegar transformação Aqui é a nona Beleza Deixa eu ver como que a gente ficou Quase não mudou nada né Nenhuma espada nenhuma ali Bem absurda A décima é um logo transformado em viking Mais ou menos Como vocês podem tá vendo Olha minha cara Realmente cara Absurdo E a próxima transformação vai ser o que cara Que que é isso aqui Elfo Mano que estranhamente estranho é isso Eu virei literalmente um elfo cara Qual seria o ataque de um elfo Vamos ver Deixa eu ver o ataque do outro elfo Ok mano São habilidades bem rápidas Cara mostra a aura Oculta a aura Beleza eu tenho uma aura aqui Será que eu consigo dar um suco em alguém aqui e ganhar Óbvio que não Como que eu me transformo em um elfo Vamos ver também Deixa eu ver aqui Ah mano é diferente Será que a gente consegue destruir alguém aqui no suco Deixa eu ver aqui Toma 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 É não consigo destruir ninguém E esse cara aqui andando aqui Será que a gente consegue Não o cara É literalmente o ninja Poxa a gente tem aqui algumas interações Perdidas culpas Por que que serviria essas interações cara Por nada né Horai Horai Esse aqui é o horai galera Vamos ver o horai 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 Shaolin Sentence Ok Esse aqui não tem como Sentence Breakdance É mano Acho que tem algumas coisas aqui Diferenciadas Eu tô tentando observar aqui Que eu consigo tá destruindo Eu acho que esse cara aqui eu consigo Deixa eu ver aqui Ele ainda tem muita vida Mas acho que chega em algum momento Ele vai ser destruído Não Ele só me deu um hit kill Bem Eu deixei aqui farmando Pra gente tá conseguindo um par aqui de novo A cesão E assim Um par Mais 5 faces level E HP E mais dano E agora eu vou poder me transformar mais Mas obviamente a parte chata é de ficar farmando aqui ó Mano eu não tô ganhando 5 vezes mais Isso aí tá me deixando meio triste Olha aqui mano Vou me transformar Vum Vampiro 69 bilhões para serem gastos aqui com os elfos Quantos que a gente vai tá podendo comprar? Acho que não mais que o level 3 Certeza Bom Foi isso mesmo galera A gente só conseguiu até o elfo 3 O pior que não muda nada Pelo visto É cara Só umas skins aqui bem aleatórias Porque os ataques continuam o mesmo O cara me matou mano Vou me transformar no elfo Vamos ver a transformação Pulo É Interessante Vamos pra zona aqui Segura né Deixa eu ver aqui Cadê meu É não tem minha aura Mostrar a aura Ué Tô sem minha aura Eu deixei mais de 8 horas farmando durante a noite E agora a gente tá com 1 trilhão de XP Vamos ver aqui os upgrades que a gente pode tá coletando Claro que obviamente aqui a gente vai tá comprando os elfos se eu não me engano E olha só me transformei em um aqui Esse aqui parece ser tipo um rei elfo Ok agora no 6 pro 7 Caraca mano eu tô com uma aura aqui sinistra de bonita Muito nice cara Bom vamos aqui completar então Vamos ver aqui que a gente vai tá completando Vamos pegar esse aqui de 1 trilhão Eu já não tenho Caraca mano Foram 8 horas farmando E a gente comprou apenas 3 dos elfos Realmente esse aqui é um elfo boladão cara Olha esse aqui O cara desse elfo aqui Não tá pra brincadeira não Deixa eu ver aqui agora o ataque dele Bom é um ataque diferenciado A gente tá aqui ó Veterano E a gente não consegue tá comprando outras paradas Mas a gente consegue comprar classificação A gente pode até comprar classe 12ª 13ª classe Bom agora já não tem como E aqui a nossa coroa mudou né Eita mano Eu liberei aqui o negócio de corrida Calma Eu quero tentar derrotar alguém aqui Só que esses caras aqui são muito rápidos Olha só esse aqui Vem cá vem cá vem cá vem cá Vem cá queridão Não tá com medinho? Mano com certeza ele é mais forte do que eu Ó vai me dar um suco ó Pera tem um carinha aqui ó Qual foi? Qual foi? Qual foi? Derrotei? Derrotei? Ah derrotei Certo cara Sou muito bom Tô vendo aqui uma pessoa caminhando Vem cá É um vampiro Vampiro toma Morra Ih que o pessoal tá conversando né Toma Morre também Mais alguém quer morrer aqui? Toma 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 Ih que Qual foi? Ih esse aqui eu não dou dano não É aquele ali não tem como dar dano não galera Ele tá muito mais forte do que eu Olha só Ó Ó Ó Nenhum esse cara aqui eu tô conseguindo dar dano Vou até vazar Pera você tá parado Tchau Vampiro morto Menos 3 de Por que que eu tô com menos 3 de fama agora? Não entendi Aqui toma esse aqui também Menos 3 de Ah cara Perceba que eu tava pegando Eu tô com menos 19 de fama Eu não sei se isso é bom ou importante O cara me matou Um robô Vamos ver como que tá a transformação Do elfo Do 1 É Não sei se tá diferente das outras Esconder aura Mostrar aura Ah tá Uma aura azul aqui ó Que a gente tem Quase não dá pra ver essa aura O que que é esse negócio aqui de revelar Ocultar Sei lá não Esse negócio aqui é meio doido Vamos tentar encontrar alguém aqui no mapa Mano a única coisa legal É linhagem de anjo caído Ai meu Deus Eu tô tomando dano aqui Eita 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 Eu não posso entrar em locais Ainda não peguei Olha isso aqui mano Isso aqui é um lugar ninja Opa Tem um orc aqui ó Toma matei o orc Menos 5 de fama Desculpa Eu acho que alfus não matam Não sei cara Opa 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 Aqui ó Tem um cara andando aqui ó Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Pronto Toma derrotado Ah tentei derrotar o cara Mas não Passei correndo Ó Esse aqui são pra fantasmas Esse aqui pra insetos Eita mano Eu tô tomando dano aqui Tem que vazar Tem que vazar Acho que eu posso andar aqui nesse cemitério Porque eu tenho a linhagem de vampiro Tô vendo aqui um cara aqui Toma É uma linhagem de vampiro Seja derrotado cara Eu tô sendo uma pessoa muito tóxica Dentro desse jogo Toma aqui também Derrotei Cara eu tô com muito menos fama Esse cara aqui é um guerreiro Olha só Que da hora O robô não consegue derrotar o guerreiro Vou voltar pra zona segura Tchau Tchau Tchau